Eureka é um jogo de destreza e habilidade, onde o objetivo é com os tubos e as bolinhas formarem combinações que são encontradas nessas cartas. O jogador mais rápido conquista o objetivo. A preparação é muito simples, cada jogador recebe três tubos, dentro de cada tubo duas bolinhas da mesma cor, o laranja, o roxo e o verde, e se pega as cartas de poções, se mistura e se forma uma pilha. O jogo é muito simples. O que acontece? Se vira a carta no meio e os jogadores têm que, da forma mais rápida possível, conseguir fazer esta combinação que aparece aqui. Como? Trocando as bolinhas entre os potes sem tocar e sem deixar cair. Se algum jogador tocar ou deixar cair alguma das bolinhas do pote, ele está fora da rodada. Por exemplo, esta combinação aqui, olhando para os jogadores, se olhar para a câmera, ela seria deste jeito, certo? Como é que poderia ser? Teria que começar a mexer aqui as bolinhas para chegar naquela combinação, por exemplo. E nós temos a combinação. Ajeita-se a ordem e pronto. O primeiro jogador a conseguir fazer isso grita Eureka! E ele será o que conquistará esta carta. Esta carta vem, fica com ele e ela vale um ponto. O primeiro jogador a conquistar cinco pontos é o vencedor. Outra maneira de completar a carta é virando os tubos. Por exemplo, vamos supor que este jogador montou este tubo aqui desta maneira. Repare que ele está invertido. Ele poderia virar o tubo. E estaria completo. Ele pode fazer isso com um, dois ou até os três tubos para completar, certo? Para preparar a próxima fase, simplesmente, se houver algum tubo desvirado, se desvira ele, se tiver algum tubo virado, essa carta fica com o jogador, se vira a próxima e os jogadores continuam. Não se bota na posição inicial, novamente, as bolinhas. Elas ficam nesta posição para a próxima carta de poções. Este é o jogo Eureka. Existe uma variante no jogo. A variante é a seguinte. Após revelar a carta, certo? De poções, o que faz? Cada jogador anuncia a quantidade de movimentos que será necessário para completar o objetivo. Vamos ver. Este jogador diz três, este aqui diz cinco e este diz quatro. O que acontece? O jogador que disse o menor número de movimentos ganha a carta e tenta montá-la em três movimentos. Se ele não conseguir fazer isso, a carta passa para o segundo jogador. No caso, este aqui falou quatro. Claro que se ele tivesse conseguido o objetivo, a carta ficaria com ele. A mesma coisa para ele. Se ele conseguir, a carta fica para ele. Se não, passa para o próximo jogador que tenta completar em cinco, que foi o número que ele falou. Caso ninguém consiga, se pega uma nova carta e novamente se faz isso. É uma pequena variação do jogo. Caso ninguém consiga, se pega uma carta e novamente se pega uma carta e novamente se pega uma carta.